Essa é a Ana Beatriz, ela está na vigília da IPTM pela primeira vez conhecendo o nosso ministério. Ela que já é cristã, é da Assembleia de Deus, de Aconiza e como a gente vê nas imagens do altar, o pastor Leonardo Sali começa a falar na vida dela, revelar, profetizar, né? Questões familiares, de justiça, profeticamente rasgam o documento, né? E diz que não é só uma mulher, mas é uma missionária amada aos olhos de Deus. Quem é a Ana que está aqui com a gente hoje? Ana de Aconiza, da casa do Senhor. Mulher de Deus, né? Eu sou mulher de Deus, eu busco a presença de Deus e hoje eu vim aqui para me ser cheia da presença de Deus. E eu falei com o Senhor, falei, Senhor, quando eu chegar lá eu quero que o Senhor fale comigo. E quando eu cheguei aqui Deus falou comigo, Deus falou, eu vou usar o meu servo para você. E eu falei, Jesus não acredita, Ele eu vou usar e meu servo vai vir até você. E Ele veio mesmo, até mim, me entregou, tudo que Deus falou Ele me entregou. O pastor Leonardo Sali já estava no altar, no final, né? Já da vigília, uma distância considerável e com muito carinho Ele foi até você para entregar tudo o que Deus falou, né? Como é que está a sua caminhada cristã? Você, sua família? Estou bem, graças a Deus, estou caminhando, né? Eu dei um AVC, mas mesmo assim eu não parei, eu continuo caminhando assim mesmo. Na área da saúde, então, conta para a gente como é que foi esse processo. É, o AVC eu deitei para dormir, quando eu acordei, eu acordei sem um movimento do braço. Mas mesmo assim eu continuei fazendo o meu do Senhor, não parei. Não deixei o AVC me parar, não, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E está aqui marchando, pulando no reteté. Isso aí, bom Senhor, isso aí, poder no barco tudo está certo, né? Amém, viu? Hoje Deus te chamou pelo nome, através da vida do São Paulo, o pastor Leonardo Sali. Qual a importância hoje desse ministério, né, IPTM, na sua vida e na sua caminhada cristã a partir de agora? Muito bom que me ajudou espiritualmente, né? Porque muitas das vezes a gente passa por processo, a nossa fé fica abalada e através do profeta, né, anima a nossa fé para a gente não parar e não desistir, né? Você acreditava em revelação ou não? Sim, sim. Acredito sim, porque também Deus me usa, né, para as pessoas, então eu acredito sim. E tudo que ele falou foi Deus por aí na minha vida, porque eu saí de casa pedindo uma resposta e falei com Deus para que ele viesse falar comigo nesse lugar. E Deus usou o pastor e falou comigo. Amém. O que a vida do pastor Leonardo Sali hoje representa na sua vida e no seu ministério a partir de agora? Há uma benção de Deus na minha vida. Que Deus continue abençoando a vida dele e o ministério dele. Amém. Viu? Mulheres que não frequentam a igreja, não conhecem a Jesus, né? Não estão com a sua família no altar como a senhora. Você deixa um convite sobre fé, sobre Jesus? Vale a pena servir esse Deus. Você que não conhece esse Deus ainda, vale a pena servir ele, porque no meio da tempestade ele sempre está no barco para acalmar o vento na nossa vida. Então, se você ainda não conhece Jesus, eu te convido para você conhecer esse Jesus e servir ele, porque vale a pena servir esse Deus. Amém. Amém. Sinta-se amada pela família IPTM e por onde você for. Amém. Tá bom? Amém.